Caio Fábio, os milagres que Jesus operou eram ações espirituais ou fenômenos quânticos? Por quê? Qual a diferença? Qual a diferença? A minha pergunta é qual a diferença? Se o espiritual é quântico, se o quântico é espiritual, se o espiritual é um passo além do quântico, ou bilhões de passos além do quântico, se o quântico também comporta a fenomenologia de um milagre, tudo isso é buchete também. Dá a impressão de ser uma pergunta evoluída, mas é uma buchetice. É uma buchetice, cara. É uma buchetice. Tanto faz, cara. Isso não tem questão. A questão é que qualquer que seja um fenômeno, de qualquer que seja a natureza, de qualquer que seja a energia, acontece em Deus. O acelerador de partículas, quando vê lá uma colisão, no colisor, detecta com os equipamentos, eles estão detectando algo que previa tudo. Eles só estão tentando acompanhar as impressões digitais de Deus no universo. Mas e daí? Se transformação de água em vinho é um fenômeno quântico, poderia até ser. Mas e daí? Eu não consigo, você consegue? Não tenho a manha. Não, e quando faz, você faz melhor ou faz pior? Não, não faz. Não faz? Não faz. Então qual é a questão? A questão não é essa. Não dá pra fazer. O cara querer saber se o neném nasceu de vitro? Isso, em fertilização de vitro. Ou se o pai meteu lá? Ou se foi pitro? Ou pitro? Ou o que foi? Meu Deus, não tem uma criança chorando aqui, mamando? Sim. Aleluia, eu fico muito impressionado com o que impressiona as pessoas, que é justamente aquilo acerca do que eu não tenho impressão nenhuma. Quando eu estudo fenômenos, eu estudo fenômenos. Se eu chegar à conclusão de que é quântico, hoje, que coisa linda Deus usou um fenômeno quântico pra fazer isso. Se eu chegar à conclusão de que foi um fenômeno pra além do quântico, que coisa linda, é um fenômeno que a gente nem entende ainda. Mas tanto faz. Antigamente, o homem, quando Jesus disse, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem, nem pra onde vai, é porque o homem que estava ouvindo a Jesus, quando sentiu o vento soprar, não sabia de onde vinha, nem pra onde vai. Mas o serviço de meteorologia não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Hoje em dia, não é verdade? É, ele prevê. Prevê, olha, tem aqui uma confluência, vai soprar assim, acerta com bastante pressão, Eles conseguem acertar bem. Não é verdade? Então, nós hoje sabemos de onde o vento vem e pra onde o vento vai. Ele não consegue controlá-lo. Isso aí. Mas ele está indo pra aí e também ninguém consegue determinar exatamente quando ele vai sair de lá. A gente tem uma suspensão da época e da conjunção de fenômenos que podem produzir aquele resultado. Mas nem porque eu hoje entendo esse fenômeno, eu deixo de dizer o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem pra onde vai. Porque eu não vivo com um serviço de meteorologia na minha mente. Toda vez que o vento sopra aqui, eu não sei de onde ele vem, nem pra onde ele vai. E quando ele traz um pum, muito menos. Isso é positivo, então? É, muito mesmo. Se ele sopra onde quer e onde ele quiser. Então, eu fico perplexo de ver que a pseudo-inteligência sucumbe na burrice do fenômeno que tanto faz. Mas é igual o cara que briga pra saber se o Mar Vermelho foi dividido quando Moisés levantou. Ah, olha aquele lance do Moisés lá. É. Se foram anjos que vieram e fizeram uma barreira de um lado, uma barreira do outro. Ou se ele tinha um conhecimento geográfico. Até essa já ficaram pra trás. Essa é a história. Ou se veio a história, ou se foi o vento, como diz a escritura, diz que foi um vento que soprou a noite inteira e dividiu as águas no mar de Junco e eles passaram a pé enxuto. Aí ficam na briga pra querer saber como é que foi. Pra mim, nunca me interessou. Não é uma questão. Não é, porque o milagre ali é outro. O milagre é que na hora que o cara precisava passar, aconteceu. E na hora que ele tinha passado, fechou de novo. E o inimigo que ia perseguindo ficou dentro. O milagre foi esse. Se foi um disco voador, um jumbo, um vento, uma fenomenologia inexplicável, não interessa. O que interessa é o livramento. Deus não está em disputa fenomenológica. Com nada nem com ninguém. Isso é palhaçada de religiosidade querendo ficar inteligente ou querendo ficar meio sofisticada. Mas pra mim é patético. Quando a gente começa a entender fenômenos e entender que até o acaso é um fenômeno divino, Sim, acabou essa pergunta. Pelo menos pra mim não a façam. Porque a minha resposta será sempre essa. Perfeito. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV.